Jogar futebol profissional é o sonho de muitos garotos. Em Guaxupé, jovens atletas tiveram a chance de realizar este sonho e ser selecionado para o Desportivo Brasil. No sábado, aconteceu uma captação de novos atletas na cidade. Exatamente hoje, como observador técnico do Desportivo Brasil, equipe que pertence ao Xandão Lunen, o grupo chinês, nosso CT fica localizado em Porto Feliz, região de Campinas, e hoje recebi o convite do professor Jair, juntamente com o professor Chiquinho, de poder estar vindo aqui em Guaxupé, fazendo uma visita, uma avaliação presencial, acompanhar o trabalho deles de perto, que o trabalho deles a gente acompanha de longe e deu para perceber que é um trabalho muito bem feito, muito organizado. Então a gente teve o prazer de receber o convite e aceitá-lo, para poder acompanhar de perto essa garotada daqui de Guaxupé, que treina aqui no Jardim Orminda. É inédito para essa nova diretoria do Jardim Orminda, da gente estar fazendo isso com a parceria com a Rede Bull Brasil, e a gente está revelando os talentos e, graças a Deus, está sendo muito bem aceito, e a gente tem quase que a convicção que nós vamos conseguir levar algum menino para a Rede Bull Brasil. Isso aí é um trabalho que a gente faz o ano inteiro, faz muitos anos pelejando, e é um trabalho o ano inteiro, dia a dia, nosso, né? Pelejando com os garotos aí, nos treinamentos, dando a oportunidade para os meninos, tem muito atleta em Guaxupé, que não está no profissional, não teve no profissional, não teve oportunidade. E hoje a Jardim Orminda está abrindo essa porta aí, entendeu? É no treinamento do atleta do futuro, é na fábrica de craque, então a meta nossa é essa, entendeu? É dar uma oportunidade para os meninos. Então estamos aí lutando dia a dia para isso. A peneira foi realizada no campo do Jardim Orminda. Além dos times da cidade, participaram atletas de outras cidades e estados. Bom, pelo período da manhã, já passou em torno aqui de 150 crianças, onde nós tivemos quatro pessoas avaliadas, quatro pessoas escolhidas pelo Newton, para compor o elenco de teste lá do Desportivo Brasil. De manhã teve, a maioria do período da manhã foram atletas de Guaxupé. Para muitos é uma chance única de realizar o sonho de ser jogador de futebol. Estou seguindo a caminhada, meu pai vai me acompanhando e eu estou aqui, né? Com o objetivo de passar no teste aqui. Eu estou esforçando bem, estou correndo bem, vou ver o que dá. Olha, eu tenho um sonho, assim como eu creio que todos que vieram aqui têm também esse sonho. E viemos com a meta de poder realizar, né? Tentar passar no teste, né? Ver, tentar dar o nosso melhor aqui. Porque sim, tem um sonho de ser futuramente, ou quem sabe agora um atleta de base, ou das categorias profissionais. Sim, respondendo a sua pergunta, sim, é um sonho. Treinar eu treinei bastante, até demais, eu acredito, né? Espero que me dê bem, né? Estou vendo aqui, vim com alguns companheiros meus. Vejo aqui também, conheço alguns atletas, jogam muito bem, tem pessoas que eu não conheço. Espero não que só a minha pessoa se dê bem, mas assim como todos os meus companheiros, tenham a mesma sorte que eu. E de acordo com o observador técnico do Desportivo Brasil, vários fatores são levados na hora da avaliação. O primeiro que a gente avalia é a parte técnica, né? É a relação do atleta com a bola, né? Um contra um, ofensivo, também defensivo, né? A competitividade do atleta. O chinês preza muito pela técnica, né? Então, é um dos fundamentos que a gente observa bastante.